Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre rotina no TDAH. Boa noite, gente. Vocês estão bem? O pessoal está entrando, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos continuar com a nossa série de lives sobre o TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem direito o que é. Então, assim, se você tem muita falta de atenção, se você tem muita dificuldade de memória, de foco, pode ser que tenha aí alguma questão do TDAH presente na sua vida, tá? Então, você tem muita hiperatividade também, existem muitos adultos não diagnosticados e que têm o TDAH, né? Faz parte aí do transtorno déficit de atenção e hiperatividade e não sabem, né? Então, a gente está falando aí nessas séries de lives sobre esse transtorno, tá? Um transtorno que muitas pessoas apresentam desde a infância e aí ele dá uma gravada na adolescência e na fase adulta a gente meio que consegue se organizar em relação às questões todas que envolvem o TDAH. Mas muitos adultos têm e não sabem. Então, hoje nós vamos conversar sobre a rotina e o TDAH. Gente, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal que está chegando. Áudio e vídeo ok? Vocês estão me vendo e me ouvindo. Boa noite, Portal Mie. Obrigada pelo espaço. Então, quando o pessoal está chegando aí, eu vou fazer a minha apresentação. Eu sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infanto-juvenil e venho aqui no Portal Mie quinzenalmente para a gente conversar sobre distúrbios de desenvolvimento, desenvolvimento atípico, desenvolvimento neurotípico, questões de dificuldades de aprendizagem. e essas coisas. Então, apresentações feitas, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre rotina no TDAH. Então, gente, vocês estão conseguindo me ver? A imagem e o som estão ok? Pessoal, Portal Mie, se puder me dar um feedback, por favor. Só para eu saber se... Se está tudo certo. Eu já desembesta a falar? E não sei. Se vocês estão conseguindo me ouvir, mas vamos lá. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a rotina e o porquê da importância da rotina e o que a gente pode fazer, o que a gente pode usar de material para fazer uma rotina bacana para que o dia a dia dessas crianças, desses adolescentes e dos adultos também, né? Seja uma forma mais tranquila. A gente consiga passar o dia de uma maneira mais tranquila em relação ao que a gente precisa fazer. Principalmente dentro do TDAH, que é uma confusão aí que a gente acaba passando e tendo que ser uma luta praticamente todos os dias. Eleni Brustelo, boa noite. Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje, pessoal. Então, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem a página do Portal Mie, compartilharem a live, curtirem também e compartilharem a página da Neuro Kids, que é a minha página. Então, vocês vão encontrar bastante informação bacana lá. O pessoal está chegando a Alice. Boa noite, minha neuroamiga. Seja bem-vinda. Maria Leone Siraki. Boa noite. Oi, gente. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem saber de alguma informação, podem escrever nos comentários, porque ele está aparecendo para mim. Mas eu estou conseguindo ver vocês aí. Então, se vocês tiverem qualquer questão, vocês podem enviar, tá? E aí eu vou lendo e aí eu vou respondendo. Porque eu não consegui ler durante a live e eu respondo depois, eu prometo, tá? Às vezes sobe e aí eu perco. Ok. Juliana Pereira Rosa. Boa noite. Seja bem-vinda. Ivânia Sugaki. Boa noite. Tudo bem? Eleni, oi. Oi, você é de onde? Eu sou de Nishio. Você atende crianças com dancinha, gente? Atende crianças com todo e qualquer tipo de desenvolvimento, seja, como eu falei, né? A gente fala de desenvolvimento típico, que é o que as pessoas consideram como um desenvolvimento comum, dentro do esperado, dentro do padrão, o dito normal, ou crianças com dificuldades de aprendizagem. E aí seja o diagnóstico que tiver. Tod, que é o transtorno opositor desafiador, o próprio TDAH, crianças com autismo, crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral, dislexia, desgrafia, enfim. Todas as questões aí de dificuldade de aprendizagem ou de atraso do neurodesenvolvimento são as crianças que eu trabalho, ok? E os adultos também, tá? E adolescentes também. Mas sim, Eleni, trabalho também com as crianças com síndrome de Down. Bom, vamos lá hoje falar sobre rotina no TDAH. A gente sabe que a rotina, ela é importante, principalmente para os menores, né? Para as crianças pequenas que não conseguem entender o processo, por exemplo, do dia. O que a gente precisa fazer durante o dia, ou como é que a gente vai passar aquela semana. Então, a gente já utiliza a rotina dentro da educação infantil, dentro do espaço com os menores, como algo comum. Então, as crianças pequenas, seja aqui no Japão, seja no Brasil, eles estão acostumados a seguir uma rotina. Isso no âmbito escolar, na questão de escola. Então, quando a gente traz a questão da rotina para o TDAH, ela, por um primeiro momento, não tem um estranhamento muito grande. Mas existe uma resistência muito maior, né? As crianças e os adolescentes, e os adultos também, dentro do TDAH, tem uma resistência muito forte à rotina. Então, eles meio que deixam fazer tudo um barabará, assim, fica uma bagunça. E aí, aquela bagunça, aquela desorganização mental que eles têm, né? Em relação a toda a questão que o próprio transtorno traz, eles trazem para o dia a dia. Então, às vezes, por vezes, fica bem difícil, bem complicado lidar, principalmente com os adolescentes dentro do TDAH, em relação à rotina e organização, tá? Com os pequenos, ainda é um pouco mais fácil, né? Por eles serem mais receptivos, a gente consegue chegar mais fácil nos menores. Agora, com os adolescentes, a coisa fica mais difícil. Com os adultos também, porque existe uma procrastinação muito grande, de tudo deixa para depois ou deixa para a última hora. E aí, a rotina, o planejamento, a organização fica de lado. Quando vê, o adulto já está executando aí as coisas, sem ter se programado, sem ter se planejado antes. E, geralmente, não dá muito certo, tá? Elenita de Guifo, tem anem, gostaria de conversar em box. É, Diogo, claro, Elenita, fique à vontade. Depois você, quando acabar a live, você entra em contato e aí a gente conversa sim no inbox. Eu trabalho muito com orientação à paz também, tá? Então, a gente consegue conversar, não só durante a live, mas depois também, o pessoal que quiser saber alguma questão aí sobre o desenvolvimento das crianças, dos neurodesenvolvimentos. É só vocês falarem comigo que estou aí para isso, ok? Pode sim, Elenita, pode me chamar que a gente conversa sim, ok? Voltando à nossa questão aí maior, hoje falando sobre rotina, né? Para como organizar esse dia a dia dessa criança, desse adolescente, para que as coisas não se percam durante o caminho, né? Vou falar um pouco das crianças e aí eu vou falar sobre os adolescentes. E para a gente ter uma ideia de qual é a diferença entre um e outro, o que eu posso utilizar, que material que eu posso usar. Hoje a gente vai ter algumas dicas durante a live de material que vocês... De como vocês podem estar fazendo e do que usar para trazer essa questão da rotina para dentro da sua casa, do seu dia a dia, tá? Então, falando aí um pouquinho dos pequenos. Como eu já tinha falado no começo da live, nós temos uma receptividade maior dos pequenos. Então, a gente consegue ter um retorno e a gente consegue chegar nos menores de uma maneira mais fácil. Então, a gente consegue colocar para eles uma rotina do dia a dia de uma forma mais tranquila, tá? Por que eu preciso fazer isso desde que... Logo que houve o diagnóstico? Ou então, logo que houve a suspeita? Então, se a mãe está lá com uma criança e ela acha que aquela é hiperatividade, é além do normal, que aquilo ali é sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, existe uma grande dificuldade da criança parar, dela se concentrar. Nada faz com que ela fixe a atenção. Ou então, ela pega um brinquedo ou um objeto e ela fica com aquilo cinco minutos, de repente, ela não quer mais, ela já quer outra coisa, ela sai explorando. Porque as crianças exploram, é normal, né? Elas têm que fazer, na verdade. Então, elas vão explorar, elas vão querer conhecer. Eles saírem brincando com tudo, é normal. A gente considera como uma criança que está ali para explorar o ambiente, o espaço, e ela quer conhecer tudo naquele momento. Mas as crianças que não fixam a sua atenção, a sua concentração, não têm foco, o seu time, o seu tempo de espera é muito curto, né? Ela não consegue ficar um longo período de tempo em determinada atividade. Mesmo que aquilo chame a atenção dela, ela busca sempre algo e não fica em determinada atividade por um período um pouco maior, a gente precisa sempre ter um que ficar de olho e ficar um pouco atento em relação a isso, né? Leva essa criança para uma avaliação, caso ela tenha um diagnóstico, o segundo passo é realizar as terapias, ok? Mas independente do processo médico, clínico, vamos dizer assim, a gente precisa resolver as questões dentro de casa, né? A gente, pai e mãe, precisam ter base para saber como lidar e o que fazer com essas crianças e com esses adolescentes, tá? Então, é importante saber o como fazer e o que fazer, né? Gente, mano, não é todo mundo chegando aí? Ju, tudo bem? Maju, boa noite, amiga, seja bem-vinda! A gente já começou aqui a conversar, falamos aí, estamos falando um pouquinho sobre a rotina no TDAH. Meninas, sejam todas bem-vindas! Pessoal aí da NeuroKids, minhas neuroamigas, seja você um também, vai lá na página, que são bastante material bacanas, vocês conseguem acompanhar muita coisa, tá? No Instagram também da NeuroKids, vocês têm material aí bem legal. E, então, como é que eu posso chegar nessa criança e estabelecer uma rotina? Quando a gente fala de rotina, é uma rotina básica mesmo, de acordar, de tomar banho, de se trocar, de ir para a escola, de almoçar, de fazer o chocolate, de brincar, enfim, de fazer todo aquele esquema, aquela programação do meu dia, tá? Mas são coisas simples que as pessoas acham que não há necessidade. Ou, então, um erro muito grave que acontece dos pais dessas crianças ou desses adolescentes iniciarem a rotina por uma semana, duas semanas, às vezes faz para o primeiro mês inteiro e depois para. Olha, não dá para parar nenhum tipo de informação e orientação que se é dada para as crianças e adolescentes e para os adultos dentro do TDAH, tá? Por quê? Porque senão eles esquecem, tá? As coisas passam e aí eles colocam o foco e a atenção deles em outras coisas, em outras questões e eles esquecem, por exemplo, de escovar os dentes, né? Ou esquecem de pentear o cabelo. Vai para o banheiro várias vezes para fazer uma coisa e volta sem ter feito. Então, isso acontece e isso não seria um esquecimento. Então, essa falta de atenção, ela é um dos, da sintomatologia do TDAH. Então, ela faz parte do transtorno, tá? Então, as mães e os pais que não têm paciência com os adolescentes e com as crianças e acham que por vezes eles fazem por birra, não é, tá? Então, quando existe um diagnóstico aí por trás e a gente sabe que essa pessoa, que esse indivíduo, que ele tem esse transtorno, não que as coisas têm que ser relevadas, mas muitas coisas precisam ser consideradas. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado, tá? Nem sempre é birra, nem sempre faz porque quer. Não é desleixo, né? Falar, ai, meu filho é muito desleixado, ele esquece o caderno na escola, sei lá o que acontece, ah, esquece o livro, não leva pra escola, ou deixa, perde o material todo dentro da sala de aula, ou então, né, trabalha e aí perde o crachá, perde o cartão de ponto, faz um monte de furiô. Então, existem também dentro dos adultos muitas questões que o TDAH atrapalha muito, né? O trabalho. Então, assim, às vezes está na linha e está fazendo ali o seu trabalho e a cabeça dá uma viajada e ele não consegue voltar para o que ele precisa fazer. Ou então, outros problemas dominam aquele cérebro e aí ele joga todo o seu foco atencional, que já não é muito, né? Ele transfere isso para alguma questão ali que está incomodando ele e dá uma deletada no resto, né? E aí, óbvio que isso traz prejuízos enormes para esse adulto, para esse adolescente e que não sabe lidar com essa situação e aí quando ele se vê, ele está aí em um monte de problema na vida pessoal, na vida profissional, na vida amorosa, enfim. E aí realmente precisa de ajuda, precisa de uma terapia, de um acompanhamento para a gente conseguir trazer essas informações na hora que precisa ser usada, tá? Então, treino de memória, treino de atenção, de concentração, para que ele consiga, através dessas terapias, dessas atividades, trazer esse mecanismo, vamos dizer assim, né? Neuronal aí, todo esse treino que ele faz, de repente, nos testes para poder trazer isso para o dia a dia, para conseguir passar as questões da semana de uma forma mais tranquila. Então, voltando aí para os pequenos, a gente está estabelecendo rotina. Existem alguns quadros de rotina, existem vários quadros de rotina, na verdade. A gente tem um material muito bacana na internet, material gratuito, inclusive. Precisa comprar, precisa baixar arquivo, depende de onde você está vendo, o material que você está escolhendo, o tipo de material que você quer, mas existem um material bom que você consegue ter sem gastar, né? Então, assim, você vai gastar, óbvio, com a impressão, com a plastificação do material e aí você utiliza tudo. Para os pequenos, a gente tem vários quadros de rotina, vários quadros de tudo quanto é tipo de jeito. O que chama mais atenção, o que faz ele ter foco, ter um foco maior. Ou você, ou também, para você mãe, pai, que quer trabalhar isso com a sua criança, algo que você saiba como fazer, né? Também não adianta ser tudo muito complexo, extremamente elaborado, porque aí você não vai saber aplicar, não vai saber fazer com a criança, não vai adiantar também, né? Então, vê ali um material bacana. Esses quadros que eu vou mostrar para vocês são simples de ter, de conseguir, de fazer. Eles surtem resultados, tanto terapêuticos, então é utilizado dentro da terapia, mas é utilizado também em casa, com as crianças. Geralmente a gente pede para que os pais também utilizem, né? Em casa, para não ficar muito diferente o que a gente faz em terapia do que os pais seguem em casa. Mas enfim, nós temos, por exemplo, esse exemplo de minha rotina. Ele vem nos dias da semana, período manhã, tarde e noite. Isso aqui é extremamente separado, vamos dizer assim. Então, ele é explicado o que a criança vai fazer na horária da manhã, o que a criança vai fazer à tarde, o que a criança vai fazer na horária da noite. Tá? E aí vem lá os dias de segunda a sexta-feira. Dá para fazer de fim de semana também, se a criança seguir uma rotina diferenciada. Então, também dá para pôr, tá? E aí lá vocês estipulam o que que, como é que vai ser esse dia ou essa semana, tá? Quando a gente trabalha com o TDAH, é importante da gente entender que se eu coloco uma rotina para essa pessoa, e aí eu chego lá, na segunda-feira eu faço, na terça-feira eu faço, na quarta-feira não, na quinta-feira não, na sexta-feira também não. Vai adiantar? Não. Tá? Não vai adiantar. Por quê? Porque ele vai ver que aquilo ali não tem um fundamento, aquilo não tem uma resposta positiva para ele, e aquilo ali muda o tempo todo, então aquilo não faz sentido. E se aquilo não faz sentido, a gente não segue, né? E aí, independente se a pessoa tem transtorno ou não, o que não faz sentido para a gente, a gente não... Acaba não olhando com os olhos. E dentro do TDAH é a mesma coisa. Se a rotina, ou o que você colocar ali para aquela semana, se ela não tiver, óbvio, um fundamento para que aquilo aconteça, vai ser muito difícil deles seguirem. Então, a gente tem que montar uma rotina, claro, dentro do que a gente precisa fazer, né? Dos cuidados básicos de higiene, da alimentação, dos estudos. Então, são coisas que não vão mudar. Mas qualquer coisa que a gente vai introduzir, que a gente vai colocar e que a gente não vai conseguir cumprir, ou que eu vou mudar muito, não é bacana nem a gente pôr. Então, a gente não coloca como rotina e deixa como uma informação extra. Caso aconteça, a gente vai lá e informa, né? A gente fala para essa criança, fala para esse adolescente o que vai acontecer naquele dia ou naquela semana, tá? Mas aí não introduz ele no quadro de rotina, tá? Então, esse aqui é utilizado mais com os pequenos. E aí, ou você escreve, ou você cola as imagens, as figuras, dá para usar também, tá? Esse material aqui é da Estímulos. Então, vocês encontram aí no www.estimulos.com.br. Esse aqui é do Brasil. Tem esse cérebrozinho aqui assim, como logo. E aí, vocês podem pegar o material, ele tá lá. Tem material que às vezes eu falo, tem material que as meninas disponibilizam gratuitamente. Então, vocês encontram. E aí, vocês imprimem, né? Combinam em casa mesmo e platifica. E aí, utiliza a rotina. Sempre em local visível, tá? Tem crianças que a gente precisa do quadro de rotina dentro do banheiro, tá? Então, não é só no quarto, não é só no espaço que a criança fica, na sala, enfim, na cozinha, sai espalhando o quadro de rotina na casa toda para que a criança fixe as informações e que para os pais também não precisarem ficar o tempo todo falando a mesma coisa. Porque cansa, né? Eu sei que cansa e muitos pais desistem de fazer o quadro, de seguir o quadro, porque é exaustivo você falar todos os dias as mesmas coisas para a criança fazer tal coisa, por exemplo, para escovar o dente ou pentear o cabelo, né? Mas é preciso, porque se deixar por eles, por si só, não vai acontecer. Então, a gente precisa ajudá-los de uma certa forma. E aí, uma outra ideia também que a gente tem, que a gente consegue trabalhar com as crianças, também a gente encontra o material, né? As lousinhas na loja de Hakuem. E aí, ela é imantada, mas você põe um imão, você cola, depende do que você for querer usar para a criança. E aqui a gente tem como ilustração. Então, tem entre as mãos, escovando o dente, enfim, vem aí um pouco da rotina do dia dessa criança e você coloca ela ilustrada para que ela saiba o que ela vai fazer. Dependendo de como que está esse TDAH aí, de como que essa hiperatividade se apresenta, de como essa falta de atenção, se ela é mais forte, se ela é mais fraca, vai depender muito aí da sua criança, de como que ela está para você utilizar figuras ou você utilizar o escrito ou o verbal. Então, depende muito aí da criança e de como que ela está nesse momento. O importante dentro da rotina é que vocês não desistam de fazê-la, tá? Não é a coisa para uma semana, para duas semanas, três semanas, um mês e paro, não. Tem que criar a rotina de se ter a rotina, tá? Porque senão não vai funcionar. Eles não conseguem fixar essas informações por um período muito curto ou, de novo, se vocês fizerem muitas mudanças durante a rotina dessa criança ou desse adolescente. Então, esse aqui também é o material que vocês encontram. Aqui a gente encontra vendendo no raconho direitinho, né? O material também de internet. Você imprime e aí... Platifica e aí coloca para a criança ver. Também é bacana colocar num espaço onde ela consiga visualizar sempre, né? Então, no quarto, na sala, na cozinha, enfim. E aí coloca lá a rotina da criança exposta para ela. Você fala, você mostra. Tem muita criança que é visual, né? Que precisa ver o que é, como é. E aí, então, é importante vocês colocarem aí com a imagem. Tem um Google. Esse material também é de internet e depois qualquer coisa eu disponibilizo para vocês saberem onde foi achado colocar. Tem muita coisa boa. A gente consegue achar, mas tem que filtrar também porque tem muita coisa que meio que não serve para as nossas crianças ou a forma com que é trabalhada não dá muito certo, tá? A Magi está falando muito legal com a imagem. Sim, com a imagem ajuda bastante. Mas, principalmente, a rotina, vamos dizer, escrita, ela estimula muito a parte do cérebro, né? Então, é bom que a gente consiga meio que utilizar os dois. Então, para os menores, a gente põe assim, vai ser escrita. Para os maiores, a gente escreve. Pode pôr ilustração também porque chama atenção, né? E aí, tudo que chama atenção é um... Nos ajuda a trabalhar com crianças e adolescentes em CDH. É uma forma que a gente tem de trazê-los para o que a gente precisa falar ou fazer, tá? Ajuda a foronizar. Ju, equi, rouba, tini, exatamente. Então, a gente tem essas opções aqui para os pequenininhos. Tem dado certo. As crianças gostam, utilizam, fazem. É bacana montar a rotina com a criança? Se vocês deixarem, todas as partes chatas, eles não vão pôr, tá? A rotina deles vai ser assistir televisão, ir para o parque e comer. E a hora do lanche. Então, tem coisas que dá para a gente inserir numa rotina que as crianças curtem. De repente, sei lá, o horário do brincar. A gente tem que brincar, mas a gente vai guardar o brinquedo depois. Então, um horário de atividade, de brincar com massinha, sei lá. Pode pôr? Pode. Mas não tem coisas que não dá para a gente deixar na mão das crianças. Porque senão, o que realmente precisa ser feito, eles não vão fazer. E aí, o nosso quadro de rotina não vai funcionar. Porque vai ser daquele jeito. E aí, a gente trabalha também com os adolescentes. Os adolescentes, a gente tem que trazer um material, óbvio, mais apropriado para a idade deles. Esse material também foi utilizado, material de internet. A gente já muda um pouco a questão de rotina. Porque com os adolescentes, a linguagem é um pouco diferente. Apesar de ser moral de tarefas nas nossas rotinas da mesma forma. Então, chega lá na segunda-feira, o que precisa fazer? Na terça-feira, o que precisa fazer? Ou durante a semana, de repente, eu estabeleço algumas atividades que precisam ser feitas para esse adolescente. E aí, eu coloco lá, estipulo o que preciso fazer. E aí, depois coloco se fez, se não fez, se conseguiu, se não conseguiu. Enfim. E aí, vocês conseguem cobrar desse adolescente aquilo que vocês pedem, né? O que os pais precisam que ele faça durante aquela semana. Porque, de novo, quando fica só na fala, e aí, principalmente com os adolescentes, é um pouco mais difícil. Por vezes, eles ouvem, mas abstraem aquilo que os pais falaram. E quando a gente tem algo registrado, quando a gente tem algo escrito, é mais fácil da gente lembrar, isso é fato, né? E é mais fácil da gente cobrar também. Então, quando vem lá o que a gente precisa, o que a gente pede para que eles façam e o que eles não fizeram, a gente consegue saber, né? E aí, tem os adultos. O que a gente faz para ajudar aí o TDAH no adulto? Agenda. Seja agenda de celular, seja agenda escrita. Agenda. Então, rotina também precisa ser estabelecida. Ele precisa saber o que ele vai fazer na hora que ele acorda, como ele vai passar o dia e como ele vai chegar ao fim do dia. Se essa rotina não é estabelecida ou qualquer coisa que foge durante aquilo que ele programou, o dia dele vira um caos, tá? E vira mesmo, porque ele não consegue se organizar mentalmente e aí ele traz toda essa desorganização para o dia a dia dele. Aqui também a gente tem outro material que também a gente encontra nas lojas de Racoen aqui. Esse aqui é uma agendinha da semana, então vem os dias da semana e aí ao lado você escreve aí o que você... Só dito, né? O que você precisa fazer, o dia e o que você precisa fazer. E aí você coloca, você estipula aí a sua programação e deixa lá num lugar visível, de preferência, sei lá, na porta da geladeira, né? Ou na porta do armário. Porque eu ter, eu fazer e eu não ver não adianta muito, tá? As agendas comuns, agenda de bolso, agenda de celular, elas são boas, elas funcionam, mas mais como forma de registro, tá? De eu estar lá escrevendo e estar acompanhando. Porque se eu não tenho isso num local que fique visível pra mim, que eu consiga ver o que eu preciso fazer e a hora que eu preciso fazer e o dia, eu vou me perder, tá? E a gente se perde mesmo, principalmente no TDAH. A hiperatividade, às vezes, é tão grande, a hiperatividade mental é tão forte que mesmo vendo, mesmo lendo, eles esquecem, tá? A Joia aqui tá falando, na minha casa tem horários, desde que nasceram sempre tiveram. É a melhor coisa. Muito bom esse assunto. Sim. Num desenvolvimento típico, né, Joia, que a gente já pede pra que a rotina aconteça, né? Porque, assim, as crianças já vão criando esse hábito, tá? De entenderem e saberem o que vão fazer, que hora que vai fazer, como vai fazer. Que existe, sim, um momento de lazer, que existe, sim, um momento de obrigação, né? Que direitos e deveres existem para todos. E aí, agora, dentro do TDAH, é um pouco mais confuso, porque, como eu tava falando, são rotinas simples, sabe? Assim, coisas do dia a dia mesmo que passa batido, né? E eles não conseguem lembrar, ou eles não conseguem, por mais que eles façam aquilo todos os dias, que eles vejam, que eles leiam, que a mãe fale, que a sencê fale, que a terapeuta fale, que todo mundo fala pra criança aquilo, o mesmo assunto, a mesma coisa. Sim, eles esquecem, sim, eles não têm atenção pra aquilo. Então, eles precisam de um reforçador aí, seja visual, seja auditivo, sei lá, alguma coisa ali pra ajudá-lo a lembrar de suas obrigações, tá? E é algo que é meio que constante, assim, a gente precisa falar sempre a mesma coisa. Ah, Vivi, mas eu não aguento, é sempre, é todo dia, eu falo a mesma coisa, e parece que ele não me ouve. Ele ouve, mas existe aí uma questão neuronal, um transtorno aí, uma baguncinha dentro desse cérebro, que dificulta esse entendimento, tá? que retarda essas informações serem grudadas aí, vamos falar assim, grudadas aí nesse cérebro. Então, existe uma questão muito maior do que ele não me ouve, tá, gente? Então, isso aí a gente, as mães, os pais aí, quem tem TDAH, esposa, o marido, a família, os filhos, né? Quem tem aí alguém que tem o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, todo mundo tem que saber que não é porque querem, tá? É um, como a gente falou, é um transtorno, é uma questão, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, não é querer, só querer, tá? E aí também a gente tem, por exemplo, aqui a gente já tem, esse aqui é de 2020, mas já tem uns planners também, tudo baratinho, tudo em loja aí, que a gente encontra o material aí por, por Hacoem, 100 ienes, é como se fosse a loja de 1,99 do pessoal que tá aí do Brasil, que tá assistindo, que eu tô vendo vocês, é, então é um material que a gente encontra, um material bom, barato, que dá pra gente usar também com, com, dentro da, dentro da rotina do TDAH. Então, esse aqui também é um planner de 2020, desse ano, mas já tem o ano, do ano que vem, 2020, já tá, já tão vendendo, também vem, é muito, dá pra utilizar com o adulto, dá pra utilizar com o adolescente também, se ele já tiver desenvolvido a habilidade, de buscar recurso, em agenda, tá? Não adianta eu proporcionar um material desse aqui, pro adolescente, que não tem a habilidade, ou ainda que não desenvolveu, sua habilidade de chegar, parar, olhar, e buscar esse tipo de informação, tá? Aí eu precisaria, não, usaria esse, quem não tem, eu vou pro quadro mesmo, pro mural mesmo, onde fica fixado lá, num lugar que seja visível, porque esse aqui, ele vai fechar, vai colocar dentro da gaveta, vai por embaixo da cama, e ele nunca mais vai olhar praquilo, não vai nem saber onde tá, então não vai adiantar, tá? ou então pros adultos que já tem a consciência tanto que é necessário, do que a gente precisa, então você vem lá mensal, você escreve o que você se programou durante a semana, o mês, no caso, né, durante o mês, e aí você tem que ter a obrigação de ir lá e olhar pra ver o que você precisa fazer, o que você precisa se programar, e aí no caso aqui também tem esse outro espaço, que vem uma área pra escrever o que precisa fazer, enfim, então o registro, ele auxilia muito, né, vem umas folhas em branco atrás de cada mês. Quando a gente escreve, quando a gente registra aquilo que precisa fazer, ele ajuda na memória, então por isso que eu sempre falo, vamos escrever, vamos ler, porque vai ajudando o nosso cérebro a memorizar o que a gente precisa fazer, e que precisa aprender, então é sempre bom, tá, as imagens são ótimas, elas são um recurso que nos auxilia muito, mas as imagens, ela nos ajuda a chegar na informação, tá, então quando a gente tem uma imagem, quando a gente tem algo que nos chama a atenção, quando você tem um quadro colorido, um quadro com informações que te chame, que você olha pra ver o que é, ou no caso dos desenhos, as crianças acabam gostando bastante desse tipo de, de material, porque é um material que chega muito fácil pra eles, mas eu preciso que elas memorizem, ou pra que elas registrem isso, e aí quando a gente faz ou um desenho sobre tal rotina, ou o que eu tenho que fazer no dia, ou escrever sobre aquilo, isso ajuda bastante, principalmente pra quando eu preciso ter uma memória de trabalho, que a gente chama, eu preciso fazer com que essas informações se consolidem dentro do meu cérebro, pra utilizá-las num outro momento, tá, então quanto mais eu faço coisas ou atividades sobre determinado assunto, que eu preciso guardar, mais fácil, mais portas eu abro, pra que essas informações cheguem no meu cérebro, e que elas fiquem armazenadas onde eu preciso que elas fiquem, tá, mais ou menos, é mais ou menos isso, é, Lenita Naka, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, já estamos aqui já falando sobre a rotina, sobre o que a gente pode usar, qual material que a gente pode usar, pra atrair as crianças, os adolescentes, e os adultos dentro do TDAH, né, então vocês viram esse material, esse material super simples, que a gente encontra, é disponível aí, seja ele em internet, seja ele nas lojas aí, que a gente tem esse material bom, bacana, que a gente pode adquirir, e fazer essas atividades, e fazer com que essa rotina se torne algo, que as crianças entendam que é necessário, tá, mas antes das crianças entenderem o porquê que a gente precisa fazer, é importante que as famílias entendam o porquê que eu preciso fazer uma rotina, porquê que eu preciso organizar esse dia, ou essa semana, é pras crianças dentro do TDAH, né, tem criança que tá só no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, tem crianças que tem a hiperatividade lá, junta, a impulsividade também, e aí isso tudo dificulta o aprendizado, né, dessas crianças e desses adolescentes, como eles têm uma dificuldade muito grande, por causa do próprio transtorno, o aprendizado deles acaba ficando meio que ruim, e aí eles acabam tendo várias questões escolares, né, porquê não aprende, porquê não consegue fazer os testes da maneira satisfatória, porque não consegue parar pra estudar, ou eles não têm muita paciência, e aí vira aquela bola de neve que o TDAH traz aí junto com as dificuldades de aprendizagem, que acabam sendo várias, né, e aí sai do âmbito da aprendizagem em si e vai pro âmbito do comportamento, então o emocional fica mais abalado, ou eles ficam mais agressivos, e aí vem a questão do bullying, ou da criança e do adolescente, né, sofrer, né, o bullying, ou ele ser o causador desse bullying, então a gente acaba tendo aí questões muito maiores, em relação ao TDAH, se a gente não conseguir lidar com a situação da forma correta, tá, e a rotina, a introdução da rotina, e não é só introduzir, a gente precisa seguir, né, quando a gente começa a seguir a rotina, junto com essa criança, com esse adolescente, vocês vão ver que aos poucos ele vai entendendo, compreendendo aquilo, e ele vai assimilando essa informação, essa informação vai se acomodando aí nesse cérebro, e ela vai virar um aprendizado, então ele vai saber que, o que ele precisa fazer durante o dia, ou durante a semana, e aí esse, ah, eu falo toda hora com ele, eu cobro, eu cobro muito, então eu explico, eu converso, né, são as falas que as mães trazem, mas eu sempre tô falando, eu sempre tô conversando, e parece que ele não me ouve, né, então toda essa, essa insatisfação, essa angústia mesmo que os pais sentem, por falarem, por explicarem, e as crianças simplesmente, e os adolescentes também, parece que não tão fazendo muita questão, de entender e de ouvir, não é nesse sentido, tá, de novo, a gente precisa lembrar sempre, que nós estamos falando aí, com um transtorno, a gente tá lidando, com uma questão neuronal, que independe, do querer, né, não depende dele querer, ter um comportamento melhor ou não, é algo que realmente existe, essa dificuldade, e aí, eles não conseguem, sozinhos, passar por isso, então, o pais, aí precisa ter muita atenção, nesse sentido, tá, quando a gente coloca a rotina, e quando a gente segue essa rotina, as coisas ficam mais fáceis, no dia a dia, então, ela precisa de persistência, tá, primeiro eu preciso saber como fazer, o que fazer, como fazer essa rotina, persistir com ela, tá, eu não posso desistir, porque se o adulto desiste, de seguir o que tá ali, e de cobrar o que precisa ser feito, a criança por si só não vai fazer, o adolescente, então, esquece, tá, então, se vocês pais não tiverem essa atenção, de não, vamos lá, é preciso, é necessário, ninguém vai seguir, e aí, vocês vão cair nos mesmos problemas, que vocês tinham, antes de tentar fazer, por exemplo, o quadro de rotina de atividade, dessa criança, desse adolescente, tá, então, é importante que vocês persistam, com o tempo, eles vão entendendo, o que é necessário, e aí, muitas coisas, vocês vão começar a tirar, desse quadro de rotina, né, porque eles já vão ter assimilados, eles já vão saber o que eles precisam fazer, então, não vai ter o porquê de deixar lá, porém, é, novas questões chegam, né, então, de repente, ele mudou, de ano da escola, ou ele mudou a atividade extra classe, que ele tava fazendo, então, de repente, ele tava fazendo jardinagem, o ano seguinte, ele tá fazendo, sei lá, tênis, e aí, o outro ano, ele foi fazer costura, enfim, e aí, as atividades mudam, e aí, as obrigações também mudam, né, com isso, vai mudar a rotina, dessa criança, desse adolescente, e a estrutura, da casa, muda também, tá, mas, quem já trabalha com rotina, as famílias que já tem, por hábito, né, a gente tava falando aqui, ela faz a rotina com os filhos dela, dela desde pequeno, fica mais fácil, as crianças entenderem, o que, como que aquela semana vai acontecer, tem gente que pergunta, se, ah, o mensal, se funciona, se, porque tem que ficar toda semana fazendo, e repazendo, é, dá um pouco de trabalho, né, mas, o mensal funciona, se, essa criança, se esse adolescente, já assimilou grande parte, daquilo que precisa, então, as informações mais tranquilas, mais fáceis, e, e mais rotineiras mesmo, se, ele já assimilou aquilo, se, ele já sabe o que precisa fazer, a gente consegue fazer o mensal, caso não, o indicado, é que seja por semana, tá, como, como que eu vou saber, você faz o semanal, vê se a criança teve uma resposta positiva, daquilo que vocês planejaram, você faz o quinzenal, se ela estiver acompanhando, você vai fazendo, ele até chegar por mês, e vê como é que ele se sai, geralmente, muita informação assim, dá uma bugada no cérebro do TDAH, tá, eles, não conseguem assimilar tanta coisa assim, durante, né, um período curto, então, se ele vê na segunda-feira, uma rotina mensal, por exemplo, é muita informação, ele, ele pode até ler, ver o que vai fazer o mês inteiro, por exemplo, mas, se você perguntar, na semana que vem, o que a gente vai fazer, ou o que que está na nossa rotina, dificilmente, ele vai te retornar, se ele não lê, por exemplo, tá, então, mas aí também depende muito da criança, de quem está ali, de o que você está trabalhando com a criança, e como que ele já está, como qual é o preparo, né, da sua criança ou do seu adolescente, tá bom? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, depois eu vou disponibilizar o material aí pra vocês, eu vou colocar o site direitinho, de onde foi encontrado esse material, pras mães que quiserem fazer, é bacana, eu acho que tudo que a gente realiza dentro de um processo de terapia, quanto mais em casa vocês conseguirem fazer também, ajuda muito os terapeutas, Sebastião, um abraço grande pra você, terapeuta também, amigo querido, então, os pais que puderem, né, seguir e fazer a rotina também ajuda bastante, porque quando a criança entra dentro da terapia, a gente tem lá também toda uma rotina, o que ela faz na hora que ela entra, durante a terapia, na hora que ela vai embora, a gente se programa pra próxima semana, então, assim, é bom a gente reforçar esse tipo de comportamento, porque vai trabalhando e vai desenvolvendo essa habilidade da criança, nesse adolescente, de saber a responsabilidade do que ele precisa fazer, de como ele precisa fazer, principalmente. Ok? Gente, então, uma boa semana pra todo mundo, nós vamos continuar aí ainda mais um tempo com as informações sobre o TDAH, logo em seguida a gente já vai estar abordando outros temas sobre o neurodesenvolvimento, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, espero vocês também, daqui a 15 dias a gente volta a conversar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma boa noite pra todo mundo, o pessoal que tá aqui no Japão, a galera que tá aí no Brasil, bom dia pra vocês, tenham uma boa sexta-feira, uma terça-feira, perdão, gente, bom descanso pra todos nós, e eu espero vocês na nossa próxima live, ok? Forte abraço, pessoal!